Não dá grande bala... Hein? Fui ao Rocio O meu tio Tanta gente a passear Se viu chiado Cantar o falo Muito eu gosto de lá passar Cheguei a Camões Estavam dois camiões Tantos carros a portar Rua do Norte Sempre me deu sorte Tantos amigos a estima O truque Das casinhas do Duque São santos a ajudar Empreal Empreal determina Empreal determina Em um periado terminal Depois de condos Fui à praça de Londres Quem havia de encontrar? Uma amiga Muito atrevida Convidou-me para sentar Já estou feito Já nem me deite E Lisboa vai ao ar Vai ao ar E Lisboa 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 vai ao ar Obrigado.